YouTube. Obrigado. Ah, live no YouTube, sim. E porque no Facebook ia para a minha página pessoal e não para a do YouTube? Se calhar é por isso. Então, muito boa tarde. Espero que isto agora funcione. Vou aqui reencaminhar esta morada de YouTube para os nossos visitantes ou as pessoas que estavam à nossa espera no Facebook e pedir desde já desculpe por este atraso e por esta mudança de última hora. Houve aqui um problema. Um problema de conexão. Vamos, então, a dar início com algum atraso e, mais uma vez, peço desculpa esta nossa sessão de um dia especial, Comunicação de Ciência, Democracia e Liberdade, de forma a comemorarmos, obviamente, em parte, um bocadinho adiantados, o 25 de abril. Hoje tenho o prazer de ter comigo Ana Matias, da Universidade do Algarve, do Centro de Investigação Marinha Ambiental, José Bragança, da Universidade do Algarve e do Centro de Biomédica. Obrigado. Boa tarde. E o Manuel Célio Conceição, do Centro de Uciac. Me peço imensa desculpa, nunca sei dizer Uciac. Investigação, Artes e Comunicação. Obrigada. Esta sessão vai ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento, onde cada um dos nossos convidados vai fazer uma curta apresentação sobre a sua ideia da comunicação de ciência, democracia e liberdade, como é que um e o outro se juntam na sua atividade profissional, principalmente, e, obviamente, também pessoal, acho eu. Não podemos separar as duas coisas. Iremos começar com a Ana, que é de Ciências do Mar, mas que fez também um mestrado em Comunicação de Ciência. Ana, se quiseres começar, o palco é teu, ou o ecrã é teu. Ok. Obrigada. Obrigada, Cristina. E obrigada pelo convite do Centro de Ciência Viva do Algarve para estar convosco aqui neste debate. Eu preparei uma apresentação e, portanto, vou partilhar o meu ecrã. Não sei se estão a vê-la. Sim. Cristina, estão a vê-la? Sim. Ok. Então, eu como não sabia muito bem... Estamos a ver o ecrã visto apresentador. Por isso, estamos a ver... Ah, ok. Já percebi, já percebi. Já percebi. Já percebi. Vou partilhar, então, o outro. Estou a partilhar a tela errada. Será que é, então, esta? Vamos ver se é esta. É esta, Cristina? Não, continua a ser. Hoje, a nossa ensaio digital está a ter algumas dificuldades com a grande quantidade de material digital que temos à nossa volta. E agora? Continua com a mesma lista. Olha, então, vamos fazer antes assim. Vamos compartilhar a tela aqui. Não, a tela aqui. E vamos ver se vocês assim... E agora? Também não. Continuamos com a mesma visão. Nem agora, não é? Isso é preciso parametrizar no PPT, no PowerPoint, para fazer apresentação sem ser visto de apresentador. É uma questão aí do... É que eu acho que a Ana tem dois ecrãs. Eu tenho dois ecrãs. É esse o problema. Mas mesmo assim, mesmo assim. Isso parece uma canção. Se eu soubesse cantar... Davas o microfone. Deixa assim, Ana. Ou então pões assim, grande. Deixa isso. A 100% esticas mais. Espera lá. Bom. Vocês estão a ver aquela dividida e não sei o que, não estão? Sim. Estamos a ver... Exatamente. E agora, que tal? Conseguem seguir assim? Sim. Posso então? Sim, claro. Pronto. Então, mais um atraso, mais um pedido de desculpa então pela minha parte. Eu como não sabia muito bem o que é que seria o tema do debate, decidi introduzir um bocadinho aqui a questão da comunicação de ciência e a democracia. E a minha visão para uma sociedade democrática, avançada, plena, igualitária, participativa, são cumpridos todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, no âmbito da ciência e da comunicação de ciência, eu acho que há três artigos desta Declaração que são fundamentais. O primeiro, que é o artigo 25, é que todos temos direito à saúde e ao bem-estar. E se todas as pessoas têm igual direito à saúde e ao bem-estar, temos todos igual direito a usufruir das aplicações dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos que estão à nossa volta. Ou seja, a nossa sociedade, tal qual nós vivemos hoje, em particular, em Portugal, está associada desde a existência da água potável. E se nós temos acesso à água potável, significa que há investigação científica para saber onde é que está a água, analisar a sua composição química, bacteriológica. E, portanto, há um conjunto de desenvolvimentos científicos e tecnológicos que são necessários para que nós tenhamos água potável na nossa torneira, que tínhamos acesso a cuidados de saúde, que nos permitem hoje um nível de vida, uma extensão da nossa vida, que não existia antigamente, exatamente porque todos temos direito a poder medir a nossa atenção arterial, a saber o nosso nível de diabetes. Tudo isto tem a ver com ciência e tecnologia. Coisas tão simples como o uso de um cartão de crédito, os semáforos, por exemplo, e a forma como eles estão sincronizados. E não há acidentes porque os semáforos não ficam os dois vermelhos e os dois verdes ao mesmo tempo. Portanto, a ciência faz parte da nossa vida. E há que não colocar a sociedade de um lado e a ciência do outro, porque estão juntas, a ciência e a sociedade. Outro artigo que eu acho que é muito importante nesta ligação entre a ciência e a sociedade é o direito que todos temos à educação, que é o artigo 26 da Declaração. E neste momento das nossas vidas, normalmente no início das nossas vidas, em que estamos a usufruir deste direito que temos à educação, nós temos contato com os conteúdos científicos que são rigorosos, que são atuais e que, claro, têm que estar adaptados ao nível de complexidade do grau de ensino em que nós estamos. Se nós estivermos no âmbito, por exemplo, das geossciências, que é a minha área, a área das geossciências, as crianças, claro, que terão um contato com a terra e com os seus processos que está completamente diferente, que é a fotografia da esquerda, do que, por exemplo, estudantes universitários que estudam geossciências e que têm uma aprendizagem muito mais avançada e, eventualmente, conduzente à sua profissionalização. E há também um outro artigo, e o terceiro que falarei aqui, que é o direito à participação cultural e científica, que é o artigo 27, e este artigo diz que todos têm direito a participar no processo científico e nos benefícios que deste resultam. Ou seja, todos os cidadãos em Portugal e noutros países que seguem esta declaração têm direito a participar no processo científico, independentemente do seu género, independentemente da sua etnia, da sua orientação sexual, da sua religião, e, portanto, acho que este artigo também é muito importante e muito avançada é uma sociedade quando este artigo é pleno, é plenamente seguido. E acho que ainda é muito importante também para mim dizer isto que é, a ciência é um empreendimento coletivo, é algo que tem como missão a descoberta do mundo e, portanto, esta investigação, desde a curiosidade de um indivíduo num laboratório ou num gabinete até à sua aplicação, como falei há bocado, desde os semáforos, aos cartões de crédito, à saúde, há um caminho. E este caminho é um caminho que é feito por muitas pessoas e num processo longo e evolutivo de avanços, em que estiveram até hoje envolvidas milhares de pessoas, algumas das quais, como o Isaac Newton ou a Marie Slodowska-Curie, que conhecemos, mas também muitas pessoas que nós não conhecemos, mas que tiveram imenso contributo. E, portanto, a ciência não é só feita de grandes protagonistas, é feita de milhares de pessoas que não são protagonistas. Feito este introito, o que é que move a ciência? O que é que nos move? Move-nos a curiosidade científica, por um lado, seja a curiosidade de saber o que está no céu, por cima de nós, ou para além desse céu, seja o que estava dentro de nós, seja o que faz, o que nos constitui enquanto seres vivos, ou o que nos constitui enquanto matéria. E, portanto, há muito de curiosidade científica neste processo, mas também de resolução de problemas que se colocam à sociedade em geral. E, portanto, mais uma vez, a ciência e a sociedade estão juntas, não são separadas. E, se assim é, então, todos temos igual direito a saber quais são as descobertas científicas, qual é o processo científico, que pessoas é que estão envolvidas, e que ameaças ao homem e ao ambiente é que a ciência identifica. E é aqui que surge o papel, na minha opinião, da comunicação de ciência. Porque é a comunicação de ciência que permite que aqueles princípios que coloquei em cima estejam, por um lado, a serem produzidos, e, por outro lado, a serem partilhados. E é esta a minha visão. Porque, por exemplo, aqui, podemos dizer assim, então, se nós produzirmos um artigo científico e o colocarmos online, a informação está disponível? Se calhar está. Mas ela só está a informação, não está mais nada. Por exemplo, esta parte de cima de um artigo científico, não só está escrita em mandarim, e, portanto, eu não apercebo porque eu não domino mandarim, como, se virem pelo título em inglês, vocês também não percebem, porque mesmo percebendo em inglês, não percebem o que está escrito. E, portanto, cabe a cada Estado investir, fomentar e apoiar reformas de tornar, não só esta informação tão codificada disponível, mas transformá-la em conhecimento que é disponível aos cidadãos. E isto é aquilo que fazem os cientistas quando dão palestras, é aquilo que faz o próprio Centro de Ciência Viva do Algarve, quando vocês o frequentam ou aderem a debates como este que estamos a assistir hoje, ou quando o jornal público, por exemplo, vos mostra uma notícia de uma espécie, ou a Antena 2 tem os seus programas, ou quando há livros onde esta ciência é traduzida de uma forma adaptada aos públicos a que se destina. E, só para deixar um exemplo, não sei se já estou a botar os meus 10 minutos, mas gostava só de vos mostrar um exemplo da importância que tem o contacto entre o cientista e o cidadão. E esse exemplo é o das alterações climáticas. O início de tudo isto, de hoje que falamos tanto de alterações climáticas, isto tudo começou porque havia pessoas que estavam interessadas em perceber o funcionamento do nosso planeta, que são as pessoas que estudavam a paleoclimatologia. E estas pessoas podiam ser, por exemplo, alguém que estava a estudar um glaciar no Alasca, alguém que estava a estudar os anéis de crescimento de uma secção de uma ave num outro sítio, ou os testemunhos verticais do gelo num outro sítio. E estes três exemplos que vos dou é aquilo que agora se chama como a ciência fundamental, que é aquela que nós dizemos, as pessoas estão a investigar apenas porque querem trazer novo conhecimento e não vê imediatamente qual é a aplicação no nosso dia-a-dia. No entanto, já desde o século XIX, em que se começou a perceber que esta investigação da evolução das emissões de gases com efeitos de estufa, começou-se a perceber que podia haver aqui um problema. E já em 1988, numa conferência de climatologistas, já havia um número significativo de evidências científicas deste efeito de gases de estufa no clima. E neste momento, mais de 97% das publicações científicas em climatologia afirmam que as tendências, estas tendências atuais que vemos do efeito da emissão de gases com efeito de estufa na alteração do clima da Terra, está altamente, esta tendência está altamente influenciada pelas atividades humanas. E este gráfico está aqui para vos ilustrar esta variação. E, portanto, isto é o que está do lado dos cientistas. No entanto, os cientistas fizeram mais, fizeram não só estudar o que aconteceu, como com base nisso, prevêem que pode haver alterações nos padrões de precipitação, subida do neve ao meio do mar, aumenta os períodos de seca, freqões mais intensivos. Portanto, não só os cientistas perceberam o passado, como estão a alertar para o futuro. Mas se isto ficasse apenas nos artigos científicos, não teríamos o que temos hoje. Foi preciso que cientistas dessem a voz pela causa, que a comunicação social pegasse no problema, que os comunicadores de ciência, sejam jornalistas, sejam pessoas dentro das próprias instituições, trouxessem o problema ao público. E foi por isto que tivemos a vontade de mudança e uma mobilização democrática, não apenas de pessoas mais influentes ou de uma parte da sociedade, mas desde a Greta Thunberg até às nossas manifestações, que também tivemos em Portugal, e que nos deixo aqui a imagem, e que é esta pressão que pode fazer pressão sobre as entidades políticas, portanto, dos organismos governamentais dos vários países, e isto pode levar a uma mudança. E, portanto, eu penso que este é um exemplo prático, muito atual, de como o conhecimento, se não for passado pela comunicação de ciência, não chega até onde poderá chegar em benefício de todos, ou seja, em benefício da humanidade. E é isto que tinha para vos mostrar. Cristina, não te ouvimos. Muito obrigada, Ana. Ficou muito claro, há aqui uns exemplos dos quais iremos voltar a falar logo a seguir às outras apresentações. Obrigada por levantar este debate pelo início, efetivamente pela declaração dos direitos dos humanos. José Bragança, dava a palavra ao José Bragança, que nos últimos dois anos tem desenvolvido um projeto muito interessante de comunicação de ciência, que se chama o Algoritmo, e, por isso, também deixo agora a palavra ao José Bragança. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado também a vocês estarem aqui, porque, de facto, vou apresentar o Algoritmo, mas vocês também foram, os três, um motor também para ajudar a atenção nessa aventura. E, de facto, então, vou tentar apelhar a minha tela. Não sei se conseguem ver. Estão a ver? Conseguem? Sim. Pronto, então, o Algoritmo é precisamente no sentido do que a Ana esteve a apresentar, era mesmo fazer, partilhar a investigação mais feita na Universidade do Algarve, por isso é que chamam o Algoritmo, e, de facto, era tentar levar além das portas da Universidade do Algarve, a investigação, as artes, tudo o que se faz na Universidade do Algarve, fora, para que toda a gente possa ter acesso a essa investigação e a essas descobertas, de uma maneira acessível. E, de facto, a ideia era, primeiro, termos um contacto com as escolas, porque achámos que era um ponto importante. E, então, surgiu esta ideia de criar um jornal, uma revista, que está a ser publicada um volume por ano, e, se calhar, vamos agora aumentar o ritmo desta publicação. E este jornal é um jornal que eles podem ver online em vários sites, e que é para apresentar o conhecimento, como eu estava a dizer, as atividades, o conhecimento, a investigação que se fazem na cidade do Algarve. E, como já foi dito, acho que, em particular, no caso das universidades, o papel fundamental das universidades é de gerar e transmitir conhecimento. E, assim, participar da formação das pessoas no sentido largo desta ideia, não só dos estudantes, mas também o público, como já vimos aqui, um bocadinho, que está fora da universidade. E, de facto, há várias maneiras de fazer isso. Então, para transmitir o conhecimento, geralmente os investigadores publicam artigos, publicam artigos científicos, fazem comunicações em congressos, eventualmente também falam da investigação que eles fazem nas aulas, mas acaba por ser também aqui uma via muito específica. Estamos aqui a falar de pessoas que, geralmente, estão no tema, dentro do tema que estamos a apresentar. E, pronto, essa era uma primeira falha que foi identificada já por lá mais além. E, depois, também, a outra parte não é girar. A investigação, nós temos por missão também adiantar um bocadinho os conhecimentos em todos os níveis, mas está, a universidade é universal, tudo aquilo que a Ana já contou é essa missão. E, de facto, este jornal era para apresentar tudo e que continua assim a ser apresentado tudo o que se faz na universidade. Depois, aqui, uma das vontades também era que essa informação fosse mais acessível a todos, a quem não está na universidade. E, de facto, aqui, pronto, a ideia era de simplificar os conteúdos. Como eu estava a dizer há bocadinho, geralmente, temos, então, os investigadores que publicam artigos em revistas muito especializadas, com uma linguagem muito específica, muito técnica, e que, às vezes, é difícil até para pessoas que são investigadores compreenderem. Como estava há bocadinho o que a Ana também dizia, temos um título, mas, apesar de sermos investigadores, cientistas, às vezes, as áreas podem ser próximas ao mesmo tempo tão diferentes que é difícil a compreender. E aqui, o que nós queremos era facilitar o acesso a esse conhecimento. E, então, uma dos públicos que nós também queríamos um bocadinho trabalhar e colaborar eram os estudantes do ensino secundário e eles também têm um papel importante nesta aventura do algoritmo, já vos vou contar, isto é só para dizer que, de facto, o algoritmo é apenas uma peça a mais no que se faz na Universidade do Algarve. Já há muitas iniciativas para entrar em contato com os estudantes, professores de secundário e também temos, assim, várias iniciativas que permitem transmitir o conhecimento. Ok? E, pronto, também vimos há bocadinho, então, estamos aqui a falar de ciência e democracia e, de facto, também, num dos conselhos dos ministros, uma das coisas que foi dita em 2016 que vai naquilo que também a Ana também já contou, é que o conhecimento científico constitui um bem de maior grandeza, um bem público, pertence a todos, acessível a todos e que a todos deve beneficiar. Como bem comum a sua promoção é crucial, devendo ter um papel central nas políticas públicas, o conhecimento é de todos para todos. Por isso, lá está, eu acho que é o nosso dever, também, além de publicar em revistas científicas, de transmitir o mais possível e o mais claro possível o que estamos a fazer na Universidade. E conseguimos fazer isso até agora desta, da seguinte forma, basicamente, a revista vai, então, apresentar artigos científicos que já foram publicados e a ideia é que os autores que já publicaram os artigos façam um resumo em português. Há uma das coisas que também, e esqueci de dizer, não sei se vocês todos sabem, mas realmente a investigação que nós fazemos tem que ser escrita em artigos em inglês. A maior parte dos artigos vão ser em inglês e, mais uma vez, isso também pode, às vezes, dificuldar a leitura ou a compreensão ou o acesso desses artigos para o público em geral. Então, é que a ideia era que os investigadores fossem capazes de fazer um resumo em português das atividades que eles apresentaram no artigo e, depois, os estudantes das escolas secundárias e que nós estávamos aqui a trabalhar com os estudantes do ensino secundário décimo ou décimo segundo fossem capazes de simplificar ao fim e ao cabo ou torter o texto que foi escrito em português e ainda o rendimento mais acessível, mais compreensível para as pessoas que não são investigadores. E, depois, o resultado dessas publicações, já vos vou dizer como é que isso funciona, o resultado desses artigos de revista são publicados então nesta revista que é o Alguém. A ideia, pronto, que eu estava a tentar dizer, está aqui um bocadinho ilustrado a nós cientistas e outras pessoas também que têm uma atividade mais específica, somos capazes de falar da nossa atividade com os nossos pares, somos capazes de falar e de apresentar, mas já está, como eu estava a dizer, estas apresentações são feitas de maneira se calhar impermeável para o público em geral, são feitas em artigos em revistas especializadas e, de facto, como nós falamos a um público temos mais dificuldades em simplificar a nossa linguagem. Isso é uma coisa que eu estou a falar para mim, mas não só, acho que é um defeito de alguns investigadores e, então, aqui o que nós queríamos era que esses artigos, como eu estava a dizer, científicos, já foram validados por outros praxos, já foram publicados em listas especializadas que fossem adaptados em linguagem portuguesa simples e depois fossem publicados aqui no algoritmo. Isto é só uma apresentação para uma das páginas do algoritmo, não vou detalhar muito, mas, então, aqui a ideia é isso, é que nós falamos a um público, geralmente temos as nossas linguagens, temos nossos chagos, como nós dizemos, e pode haver até a palavra de vocabulário que não é fácil de aceder, que é mesmo desconhecido o público e, então, há essa dificuldade de comunicação. E o que nós fazemos, então, é, uma vez que os investigadores presumem as atividades deles num artigo em português, esses artigos são enviados para um grupo de estudantes que são orientados por um professor e, pronto, o formato é um bocadinho diferente, consoante as escolas, eles têm liberdade para se organizar como querem, mas, então, eles vão rever os artigos em português feitos pelos investigadores e vão indicar os pontos onde a linguagem é mais complicada, onde as coisas são um bocadinho menos fáceis de compreender, podem fazer sugestões deles próprios, depois, então, a seguir a essas sugestões, tal como numa revisão de um artigo científico, como nós fazemos, o processo é um bocadinho idêntico, essas revisões ou essas sugestões são enviadas novamente aos cientistas que corrigem para adaptar, se eles acharem que é bom e que justifica o artigo e, depois, então, os revisores, numa segunda fase validam essas modificações, sugestões e confirmam que o artigo está adequado e que acham que está com uma linguagem mais acessível e, então, depois temos essa publicação que é feita no algoritmo e, como eu disse, há uma divulgação em vários sítios. Nós achamos que esta contribuição dos nossos jovens revisores que são, como eu estava a dizer, estudantes das escolas secundários do Algarve, não, das escolas secundárias do Algarve, perca-se culpa, e uma das maneiras de agradecer estes estudantes a participação que nós achamos mesmo crucial é, temos aqui uma imagem, uma fotografia deles para os apresentados e, eventualmente, também uma curta descrição do que eles gostam, do que eles fazem e, pronto, e, assim, depois, então, temos uma publicação com vários artigos, temos também várias escolas, este foi o primeiro piloto que nós fizemos, já fizemos mais, como é que eu dizer, já fizemos mais volumes do Algarve, também já temos muitas mais escolas envolvidas, mas também temos aqui, num site, num site que nós fizemos, num site web, temos também, então, para agradecer também a participação das escolas e das professores, também links diretos para as escolas, também, onde as pessoas, pois, podem, eventualmente, encontrar a informação sobre as escolas. Aqui, também, um painel de pessoas que eu desafiei para o primeiro piloto, são colegas meus, são colegas de várias áreas científicas, também, que é uma coisa que eu queria que fosse uma coisa não limitada só ao meu departamento, ou à minha área de investigação, mas que fosse tudo, e aqui, pronto, foi escolhido aqui um painel de pessoas de arqueologia, de psicologia, de energia marinha, pronto, e o Gonçalves Staminais, e assim, e assim, seguida, e esta é só uma pequena amostra das pessoas que eu queria agradecer por terem feito um esforço para que o primeiro número fosse complicado. Aqui, mais uma imagem, então, do grupo, também, que foi constituído por vários estudantes de várias turmas, que eu estava a dizer a maneira como os estudantes se organizam com os professores, nós não temos nenhuma regra, e aqui, por acaso, até foram várias turmas que se organizaram, e que havia pessoas que eram de humanidades, outras de ciências, outras de tecnologia, e de facto, isso faz uma riqueza depois de revisores, porque eles são, têm uma formação já um bocadinho diferente, e podem, assim, ajustar os textos para serem mais compreensíveis. E porquê o décimo, os estudantes do décimo ano ou o décimo segundo, porque nós achamos que eles já têm a maturidade para compreender os textos e os perceberem, e saber o que é que nós queremos transmitir, e simplificar a linguagem. E, pronto, a demais também, acho que é também um público também que está com certeza de aprender coisas novas, e, de facto, isso é uma coisa que eu sei porque, pronto, eu implementei um inquérito onde eu, precisamente, tenho várias perguntas para saber se eles gostaram de fazer este tipo de revisões connosco, dessa colaboração, e, geralmente, sim. Eles dizem que sim, e até queriam fazer o mais possível, e depois também se eles gostaram dos temas que foram abordados nos antigos, e, geralmente, também, a maior parte disso que sim, gostaram imenso de aprender coisas novas e ver o que é que se podiam nos dar uma olhada. Por isso, pronto, foi o primeiro público-alvo, e, de facto, é aqui um privilégio de trabalhar com eles e ver em primeira mão o que é que nós estamos a fazer, e ajudam também imenso, mas depois, como eu estava a dizer, a ideia é mesmo que tenhamos isto, este trabalho todo que seja acessível ao público, e foi tirado até um website, que está aqui em baixo o endereço, e as pessoas de qualquer parte do mundo podem aceder aqui e ver o trabalho tão perfeito. E acho que também, pronto, lá está, foi uma maneira de nós também, neste edifício, democratizar a investigação e levar esta informação a todos, foi a nossa maneira de o fazer. Eventualmente, também, lá está, naqueles inquéritos que eu fiz, também, uma das perguntas que tinha a ver com os cursos da Universidade do Algarve, e as atividades da Universidade do Algarve, e de facto, uma das coisas que foi surpreendente é que, apesar das escolas serem da Universidade do Algarve, muitas vezes, eles desconhecem os nossos temas de investigação, o que se faz, e até os nossos cursos, e é também uma maneira de, aqui no nosso site, também temos ligações para os grupos de investigação, onde eles apresentam a investigação deles, e até também para cursos, e também, essa é uma maneira também de divulgar o que está a ser feito na Universidade do Algarve. Pronto, e aqui são apenas vários sites também que também podem, as pessoas podem consultar e ter acesso, então, a este jornal online e descargar eventualmente os PDFs. Pronto. A Ciência Viva também, através da Cristina e de outras pessoas, também foram um impulso, como eu já disse há bocadinho, e queria agradecer imenso porque ela também foi, aliás, foi uma das primeiras pessoas que eu falei deste projeto, acho que ela disse, opa, temos de avançar com isso, este projeto, e pronto, e aqui estamos. E o Célio também, uma das pessoas que eu queria agradecer aqui, com outras pessoas, como eu disse, isso não é só um trabalho meu, não é só um trabalho de poucas pessoas, foram aqui muitas pessoas que foram envolvidas, também queria aqui, obviamente, agradecer o São Neves e Alexandre, que são vistos reitores, estão no Célio do Algarve, que também promoveram essa iniciativa. E também, também foi importante, a Sérgio de Gamacho, que foi uma estudante da Universidade do Algarve, que também ajudou no grafismo, que também está apresentado nesta entrevista. E pronto, deixo aqui alguns contatos, se tiver algum interesse em contactar-me ou pedir alguma informação, e também um website que lhe está. O website é assim um bocadinho esquisito, mas se forem no monitor de pesquisa do tipo Google ou outros, se puserem o algoritmo, a Universidade do Algarve vão certamente chegar a este site. Obrigado. Vou agora parar a minha apresentação. Muito obrigada, José. Voltaremos também a esta forma muito sujéneris de comunicar ciência e de pôr os jovens a ser os revisores dos investigadores. Vamos agora passar a palavra ao Célio Conceição, que tem muitas funções e uma mais recente como coordenador da curso de pós-graduação de comunicação de ciência da Universidade do Algarve. E pelo que deixo a palavra agora ao Célio. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cristina. Muito obrigado pelo convite. Cristina, ao Centro de Ciência e Viva. Boa tarde aos meus colegas da ECRAM, à Anja Matias e ao José Bragança, que saludo. Agradeço as palavras todas as palavras do José Bragança e quero começar com uma pequena correlação. Tudo o que ele disse nos últimos slides é um bocadinho de verdade duvidosa, porque nós só nos limitámos a apoiar a ideia dele e a dizer forças é faz. A Célio que a Cristina concorda comigo. Portanto, nós, enfim, eu pelo menos tive muito pouco mérito no algoritmo e estou contente pelo resultado e estou disponível para continuar, mas, enfim, não quero reivindicar nenhum mérito no trabalho e na ideia do que foi do José e que é o que eu digo. Dito isto, obrigado. Eu, de facto, eu sou o coordenador, o diretor de um curso novo que a Universidade lançou recentemente, que é uma pós-graduação de Comunicação de Ciência e isto deve ter a ver alguma coisa com o que tenho andado a fazer. A minha formação, eu sou linguista e tenho, enfim, a minha investigação de doutoramento é na área de terminologia. Andei, no final do século passado, a estudar a terminologia dos medicamentos e das interações medicamentosas para perceber o processo de construção de conhecimento a partir, de construção, de verbalização do conhecimento nos textos, portanto, como é que o especialista escreve e depois como é que o leitor que consome os seus conhecimentos conseguem ler aquilo que lá está escrito. Como exemplo que é uma comunicação de ciência, já a isto voltarei, reparem que quando nós pegamos numa bula de um medicamento que é um texto particular, nós temos neste mesmo texto um conjunto de tipologias muito diferenciadas porque há ali alguns parágrafos que não são escritos para o doente, são escritos para o farmacêutico, há outros parágrafos que são escritos para o doente que é para saber como tomar o medicamento e há outros parágrafos que são escritos para as pessoas que acompanham o doente que é para saber o que fazer no caso de haver um sinal estranho ou uma reação que um medicamento pode provocar. E portanto, isto vai dizer que a comunicação de ciência não é algo novo que se tenha vindo a descobrir muito recentemente, o conceito é algo novo, mas não há ciência sem palavras e quer queramos quer não, a ciência começa sempre na palavra e portanto, a ciência é uma palavra, enfim, o étnico de ciência é a forma latina que é o mesmo étnico que é a palavra saber, se que é o saber e porque nós não conseguimos verbalizar o nosso saber se é usar palavras e portanto, reivindico por isso o facto de um linguista se meter nestas coisas obviamente com a ajuda de quem produz, de cada uma das pessoas que produz essa ciência nos seus domínios particulares, é aquilo que nós em terminologia chamamos os especialistas. Em terminologia nós dizemos que o terminólogo estuda o material de verbalização, de expressão do conhecimento com a ajuda inestimável e imprescindível do especialista e se eu quiser explicar coisas sobre estudar terminologia de células terminais eu sei que não devo perguntar ao José Bragaça portanto, porque o Célio não sabe rigorosamente de células terminais sabe sim dos recursos linguísticos e retóricos que a língua põe à disposição para expulsar conhecimentos sobre células terminais consoante se queira falar com um colega especialista na mesma área ou com uma pessoa que quer ler um artigo num jornal e ainda depende do tipo de jornal porque o leitor do público não é o mesmo que o leitor do Correio da Manhã e por isso os textos têm que ser diferentes e isso tudo é comunicação de ciência nós estamos a falar de comunicação de ciência num dia em que comemoramos no fim de semana em que comemoramos a democracia e a liberdade isto é irónico nós acabámos de ficar presos durante meses e portanto é bom que comoremos de facto esta liberdade presos fisicamente mas hoje estamos cada vez mais aparentemente livres virtualmente porque cada um de nós sabe-se lá onde não queremos saber com ecrãs mais ou menos estranhos aqui enfim telas estranhas atrás de nós mas estamos todos juntos na realidade isto tudo faz parte da comunicação e são recursos de comunicação que nós vamos potenciar no futuro de certeza mas voltava eu à questão da liberdade e da democracia e depois de ter reiterado que falamos que a ciência começa na palavra e a ciência é a condição de liberdade nós não somos livres se não formos conhecedores portanto nós temos de ter acesso nós cidadãos temos de ter acesso ao conhecimento porque isso é o garante da nossa liberdade e o domínio do conhecimento a um determinado nível nós não podemos todos saber tudo como é o garante da nossa liberdade por exemplo nós temos de tomar decisões neste momento há pessoas que se perguntam será que me deve vacinar ou não muito bem essa decisão é uma decisão de sua única responsabilidade mas aquilo que nós vamos dizer é tome-a conhecendo os riscos da não vacinação os riscos da vacinação ou seja para conhecer tem que ter saber perdão para decidir tem que ter saber e por isso é preciso a ciência é a condição da liberdade da mesma forma que a liberdade é a condição da democracia não vou alongar depois a que se não manda-me calar mas nós só construiremos uma sociedade com equidade com igualdade se todos tivermos acesso ao conhecimento e acesso a níveis diferenciados contra os nossos interesses as nossas necessidades nós hoje falamos muito no mundo enfim particularmente no mundo de ensino superior falamos muito em ciência aberta isto também é uma forma de ciência aberta é uma forma de que a universidade e os produtores de ciência os laboratórios os centros de investigação sejam capazes de deixar de ser as famosas torres de maricinho que eram durante muito tempo e serem capazes de investir e explicar aquilo que fazem isto é um desafio muito grande porque como nós sabemos o mais difícil às vezes não é produzir a ciência o mais difícil é explicá-la é comunicá-la é ser capaz de chegar ao recetor e aí está a dificuldade e isso é levado a um ponto extremo nos movimentos que nós conhecemos também de ciência cidadã que hoje se fala em que é o próprio cidadão a produzir a ciência estes movimentos que se é um bocadinho pôr o mundo um bocadinho ao contrário e que é muito relevante para isto isto levanta-nos a questão de quando queremos comunicar ciência como vimos falamos em na necessidade de responder a desafios agora disse uma palavra bonita de defender desafios societais responder aos desafios da sociedade a investigação deve responder a esses desafios e nós não temos dúvida na Universidade do Algarve que a Universidade do Algarve se tem esforçado nos 41, 2 anos 42 eles estão a fazer 42 anos de existência que se tem esforçado para chegar para ter impacto e este impacto vê-se se nós fomos capazes de explicar à nossa volta aquilo que está a acontecer eu não me vejo muito a ter nessas áreas mas os nossos colegas da biologia foram os primeiros a primeira área científica da Universidade têm inubitavelmente tido um impacto muito relevante em várias áreas do Algarve na área da ilusão costeira na área das espécies na área das pescas na área do lúdico na área da biologia geologia etc hoje temos outros impactos reparem no impacto e eu gosto de chamar a atenção para isto no impacto que teve todos os velhos que diziam que a medicina seria a formação de um curso muito mau e que seria péssimo no Algarve eu não os ouvi agora nos últimos meses quando a Faculdade de Medicina andou a trabalhar e anda a trabalhar neste momento há pessoas que estão a contribuir para os testes que estão a contribuir para as análises que estão a trabalhar os nossos laboratórios estão a trabalhar enfim a todo o gás para ter um impacto social isto também é comunicação de ciência nós temos alunos que andam por alunos de enfermagem medicina alunos de educação social que andaram e andam nos barros mais necessitados aqui do Algarve a explicar a necessidade de pôr uma máscara a necessidade de lavar as mãos isto também é comunicação de ciência e é a resposta aos desafios societais e isto é a nossa função social também da universidade eu tenho mais dois pontos para terminar porque não sei quanto tempo levo queria gostar de chamar a atenção para a questão de que a comunicação tem regras comunicar é ser capaz de passar informação tem regras e essas regras dependem enfim há uns esquemas muito conhecidos quase todos nós estudamos isto na escola secundária o emissor o receptor a mensagem o código etc essas regras são regras que têm que ser estudadas e nós temos de considerar o que é que queremos transmitir quem transmita quem transmite e com que intenção transmite isso é também a comunicação de ciência e como sim o algoritmo é um excelente exemplo quando um de nós escreve um artigo para uma revista científica internacional em inglês que hipoteticamente como sabem a estatística dizem que os artigos de LCV são lidos em média por 1,4 pessoas portanto e nós dizemos que são artigos com alto impacto com índice de impacto muito grande em média são lidos por 1,4 pessoas uau boa vamos escrever em inglês porque isso é que é bom mas depois devemos pensarmos que se calhar há artigos que nós conseguimos escrever em português ou em outras línguas francês em inglês em francês em espanhol em alemão etc aquelas que conheçamos que têm se calhar mais impacto ao nível da sociedade e da sua capacidade de comunicação eu sei que isto é polémico porque por isso mesmo digo aqui e poderei voltar a isto se quiserem gostava de chamar a atenção para o suporte da comunicação a comunicação de ciência faz-se não apenas em papel não apenas em texto faz-se também em imagem e nós trabalhamos cada vez mais enfim a sociedade cada vez mais em suportos multimodais os documentários os pequenos filmes os esquemas o que faz o Centro de Ciência Viva com todas as infografias que por lá aparecem tudo isso faz parte da comunicação de ciência e é uma forma de nós estabelecermos interfaces entre pessoas das línguas que descrevem as pessoas do conhecimento que o validam que o verificam as pessoas das artes conseguem manusear e criar objetos de arte para explicar a ciência como aí está chamando um outro último aspecto a comunicação de ciência faz-se em grande parte pela capacidade de chegar ao outro a capacidade de estabelecer confiança o conceito de confiança do ponto de vista filosófico e epistemológico está a ser agora muito tratado e muito trabalhado em muitas áreas de facto o rigor da comunicação científica depende da confiança que conseguimos estabelecer com quem nos lê ou que conseguimos estabelecer com o outro com quem falamos e esta confiança não é fácil de conquistar não é fácil de reivindicar porque muitas vezes a confiança faz-se a confiança não existe porque o texto está mal escrito não foi feito com cuidado a tradução é má vai muito por falsos amigos por exemplo enfim há muitos aspectos que é preciso ter em conta é de tudo isso que eu espero que a partir de setembro tudo isso e de muitas outras coisas que possamos ir a falar na Universidade do Algarve no curso de pós-graduação de comunicação de ciência em que não é um curso não é meu todos nós vamos colaborar porque a ciência viva já está regimentada obviamente o algoritmo será um dos exemplos que vamos trabalhar o Zé não sabe ainda nos acompanhar eu penso a falar com ele mais tarde para o fim deste ano eleitivo e a Ana já tem vindo a ser a palavrada há muito tempo sobre este assunto que esteve na origem desta ideia também portanto era isto que vos queria dizer e dizer-vos que nós temos temos a obrigação é obrigado à Cristina por isto de fazer atividades deste tipo porque os nossos alunos os nossos cidadãos começam às vezes a ser enganados atrás de propagandas erradas e ir atrás de bem ou da cobra que lhes impingem porque não têm a capacidade de perceber a ciência e o conhecimento que nós temos a obrigação de lhes mostrar e de oferecer obrigado Muito obrigada Célio um outro tema aqui da comunicação de ciência que tem a ver muito com os recursos e com a forma como o fazemos por isso acho que vimos aqui três exemplos muito significativos de como a comunicação de ciência está no nosso dia-a-dia como é que vemos essa relação com a sociedade e antes já temos aqui uma pergunta online que já vou vos comunicar antes dessa pergunta queria só voltar um bocadinho aqui à forma como todos vocês apresentaram sobre a importância à partilha eu percebi entre linhas que consideram que efetivamente estamos num país onde a democracia permite e está escrita para haver essa comunicação de ciência de forma a ter se calhar uma justiça social através desse conhecimento como é que então explicam que na maior parte dos países que pensamos efetivamente mais abertos mais democráticos existem estas grandes tendências de negacionistas ou de de contra-ciência ou de pessoas que não querem ser vacinadas pessoas que não acreditam nas alterações climáticas pessoas que todos esses movimentos que parece que o facto de estarmos em democracia dá-lhes mais voz então porquê esta relação aparente diria eu não é e como é que podemos combater isso quem é que quer começar Cristina ah desculpa pensava que ias dirigir a pergunta a alguém o Célio quer começar não 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 é igual força Ana não Cristina aquilo que eu te ia dizer é que se algum de nós soubesse responder a isso o mundo seria muito melhor eu a primeira resposta que tenho para te dar é que eu acho que ninguém sabe responder a isso plenamente porque porque isso é um problema e está identificado e há pessoas a estudá-lo e ainda não há propriamente uma resposta aquilo que te posso dizer do contato que tenho tido com a investigação e comunicação de ciência é que há aqui um efeito que é quando as pessoas não sabem nada sobre um tema as pessoas têm uma posição muito de confiança em tudo o que lhe dizem e seguem de forma mais digamos mais cega quando as pessoas sabem um bocadinho sobre um tema por vezes pensam que sabem muito e portanto às vezes o problema não é as pessoas que não sabem nada sobre um tema é ali aquela faixa do meio que somos quase todos nós que sabemos um bocadinho de tudo que somos capazes de opinar sobre tudo e que não conseguimos perceber que se calhar não conhecemos esse tema a fundo as suas complexidades e o que está por trás disso eu não estou a dizer que isto é a solução eu estou a dizer é que existem colegas que estão a estudar este fenómeno e que percebem que por exemplo nos países que referes e mesmo relativamente às vacinas e tudo isso a maior parte dessas pessoas sabe o que é uma vacina e sabe como é que ela funciona no organismo de forma muito genérica e com base nessa forma neste pouco conhecimento que tem ou um conhecimento digamos médio global depois acha que sabe tudo e não tem a mesma confiança que tem pessoas pessoas que sabem pouco e que acreditam nos especialistas de forma mais inocente não sei se agora me expliquei bem mas eu penso que já ficou claro que o problema é quando nós por exemplo se eu te fizer uma pergunta sobre um assunto e tu não souberes nada sobre o assunto tu rapidamente dizes eu não sei se eu te fizer uma pergunta e tu achas que sabes um bocadinho tu arriscas uma resposta e esse é o problema é que a pessoa acha que sabe e arrisca uma resposta e provavelmente falha se não souber o suficiente sobre o assunto mas não tem noção que não sabe e por isso é que arrisca a resposta não tem noção do que não sabe isto não explica completamente eu só estou a dar uma parte da possível explicação do mecanismo por trás do facto das pessoas apesar de terem algum conhecimento ainda assim resistirem a ter estes negacionismos e estas visões terraplanistas que é uma coisa que faz imensa confusão mas claro é só uma visão e não tem a ver com esta questão da democracia porque são pessoas que têm acesso atenção sim 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 posso questionar claro claro na sequência do que dizia Ana que é uma causa muito bem identificada eu acho que há aqui há sempre umas palavras bonitas que ficam bem e pronto há aqui um problema de educação e quanto mais não sei que tem mal as minhas palavras mas neste sistema que nós temos no mundo ocidental digamos assim mais democrático nos últimos anos temos aqui alguns problemas relacionados com a educação porque de facto os nossos sistemas educativos não têm conseguido criar cidadãos com espírito crítico e capacidade de juízo sobre aquilo que lhes vendem aquilo que lhes mostram aquilo que lhes dão por um lado por outro lado esta grande massificação que é boa quando fala da democracia tem facilitado também a junção de coortes pessoas que vão atrás de pequenos líderes de pequenos líderes de opinião que as redes sociais vieram potenciar e portanto junto de tudo isto é muito até porque as redes sociais dão uns ou Google as redes sociais ou a internet damos resposta mais rápida de qualquer especialista que basicamente é um chato que mora a duas horas a explicar-me qualquer coisa e ainda diz não sei bem se é assim porque há outros que pensam ao contrário portanto é mais fácil se eu quiser perguntar alguma coisa sobre se a terra é boa ou má perguntar ali a alguém que me diz é muito boa porque eu vi aqui nascer em plantas muito interessantes do que ouvir a Cristina de Agapis explicar muitas coisas de geologia porque ela vai falar de coisas muito complicadas e vai dizer mas eu até acho que ainda há outros estudos que talvez digam outro contrário portanto a dimensão da rapidez das pessoas que querem resposta tão rápida que é incompatível com o saber e com a ciência que tem que ter alguma forma aturada leva a estas formas de dizer não este dá uma resposta mais depressa aliás nós conhecemos é conhecida até a tese sobre o assunto a forma como as pessoas acham que é mais fácil de tratarem-se com o controle do que ir ao médico o médico manda fazer exames manda ir à procura e o Google diz logo a resposta o princípio é que é o mesmo o Google diz logo se tem isso tem uma doença está em fase terminal e agora faz o que quiser enfim há aqui uma desta dimensão que parece caricata mas há sobretudo e eu acho que notamos tudo isso isto aqui não é uma conversa de velhos eu já não sei muito de novo é a incapacidade de juízo crítico as pessoas quererem uma resposta muito rápida e como é impossível muitas vezes dar resposta de forma de um momento para o outro é mais fácil de atrás e depois chegar ao negacionismo e dizer então mas se é assim e depois basta um exemplo basta um exemplo propalado numa rede social um em vários milhões para dizer que aquilo é que acontece veja o fim não sou eu especialista na área nem pouco mais ou menos a história dos efeitos colaterais das vacinas a referência o peso estatístico que aconteceu e o alarito todo que não tem sigo com isto portanto a questão é esta é que esta comunicação de ciência e esta a comunicação de ciência baseia-se também na existência de um conhecimento de ciência e nós assistimos no nosso sistema de ensino e todos nós temos culpa sou professor fará terça-feira se lá chegar 34 anos que eu comecei a dar aulas portanto tenho quase 34 anos de serviço portanto a culpa também é minha fiz durante 20 anos formação de professores e faço avaliação de escola nós todos temos permitido que haja um deixar andar na negação da ciência e isso vê-se por exemplo quando nós temos quando no nosso país há uma negação a partir do nono ano e há muitas pessoas que dizem eu vou para ciências por dar dinheiro ou eu deixo as ciências porque não quero matemática isto é um exemplo da negação de ciência e que leva a outras coisas depois que temos à vista é claro que isto é tudo de forma muito simples e tínhamos que aprofundar não temos tempo para isso mas acho que esta questão da educação é muito relevante Obrigada Célio Zé houve aqui na sequência disto se calhar queres computar um bocadinho esta parte de todo o tema das vacinas e porquê este alarido não sei se ouviram falar eu aprendi uma palavra nova que tenho dificuldade em dizer sem ler que é o ultra-crepidarianismo nem conheço a palavra mas enfim não o que eu acho é que também estamos num como estava a dizer o Célio numa era onde a informação circula muito rapidamente e às vezes a informação não é como é que eu dizer as pessoas apanham um bocadinho o que eles gostam e transmitem ou o que eles acreditam mais transmitem isso e depois se calhar também uma das questões que foi levantadas é que explicar a ciência ou os resultados leva tempo mas também fazer a ciência leva tempo e de facto aqui esta pandemia o Covid e o estudo de como eu tratar e foi pela primeira vez acho eu a uma população que nunca foi vista antes as pessoas começaram a colaborar a nível científico para terem avanços mais rapidamente possível mas antigamente não era assim ok e o que eu queria dizer é que às vezes as pessoas também desesperam um bocadinho por exemplo o HIV pronto e não sabemos tratá-lo temos quer dizer sabemos tratá-lo ou para menos imparar a doença mas não sabemos curá-la e às vezes há também uma certa desilusão e as pessoas começam a não acreditar nesse sentido e depois começam a acreditar em outras coisas e aqui eu acho que também lá está essa informação que ao fim e ao cabo também que é por pessoas que não têm os conhecimentos necessários não têm a educação necessária afogar a verdadeira informação e assusta e de facto e pronto e pode ter consequências muito muito graves porque por exemplo a vacina obviamente já há alguns casos onde as pessoas tiveram complicações mas são casos muito poucos considerando a população toda mas depois por exemplo eu tenho conhecimento de uma pessoa que já tinha uma certa idade que ficou tão assustada de receber a vacina que com tal stress afinal como ela não cumpriva quais podiam ser as consequências e isto tudo acabou por ter um AVC e morreu do AVC e então isso é um caso extremo e é isso que é um bocadinho também chocante não é? e aí a informação que nós temos de passar a comunicação que nós temos de passar é essa e sermos credíveis também como estava a dizer o Célio apoiar mesmo a parte científica que venha acima das outras e que comecemos a ser pessoas que somos capazes de transmitir que sermos ouvidos nesse sentido Obrigada Zé vou aqui ler duas perguntas temos uma primeira pergunta do Tiago que pergunta até que ponto a Fundação para a Ciência e Tecnologia avalia os investigadores e as instituições de ciência também com base na comunicação e impacto resultante dessa comunicação de ciência a segunda seria mais um comentário mas acho que vai no mesmo sentido que tem a ver com esses desafios que os investigadores têm e a falta de formação e de apoio das instituições para poder também efetuar essa comunicação de ciência de forma clara por isso isto aqui é um conjunto diretamente para nós para investigadores ou para a Universidade do Algarve que acho que faz todo o sentido aqui tentar responder eu posso dizer eu acho que cada vez mais não é só a FCT mas cada vez mais no pedido financiamento como nós estamos a investigação obviamente precisa de fundos e muitas vezes fundos bastante importantes mas cada vez mais há uma componente onde é preciso explicar como é que nós vamos desenvolver os resultados não só em congresso não só em artigos mas também ao público e acho que isso é algo também já todos já estar à consciência das entidades que nos financiam e que é preciso ter planos já para divulgar essa ter essa atividade de divulgação por isso depois não sei se respondeu um bocadinho à pergunta sobre a FCT Essa parte ficou a primeira somos obrigados mas depois é reconhecido essa é a segunda pergunta Nessa parte é verdade que nós somos avaliados quando nós acabamos o projeto temos um relatório mas eu acho que não deve ser a parte mais importante da nossa avaliação eu acho que a FCT tem de ter mais conta o que nós dizemos em termos de artigos ou de estudantes ou o que seja mas de facto acho que a divulgação é algo que fica o pinto de trás Ana? Sim a questão da pergunta do Tiago relativamente à forma como a FCT avalia os investigadores quando eles fazem a comunicação de ciência a verdade Tiago e sendo investigadora precária tendo sido investigadora precária durante 20 e tal anos pelo menos durante os primeiros digamos 15 anos dava muito pouco relevância a isso até porque realmente eu tinha que ter indicadores de realização ou seja eu tinha que produzir muitos artigos tinha que conseguir muitos projetos porque era isso que me dava CV para ir continuando a ganhar bolsas e contratos e isso tudo a FCT de há uns tempos para cá agora não me lembro exatamente qual é que foi o concurso começou a dizer que não ia só avaliar as pessoas com base no número de artigos científicos e usado outros critérios qual é que é para mim e nós aqui num debate estamos a dar as nossas opiniões qual é que é para mim o problema é que a partir do momento em que não se parametriza o que é que se entende com avaliar outras contribuições não se sabe muito bem depois como é que isso entra nas contas e quem é que ou se fica ao critério da pessoa que está a avaliar eu acho que esta pessoa fez muita coisa porque deu a ter as palestras ou eu acho que esta pessoa fez muita coisa porque participou no algoritmo do José Bragança ou como é que isto depois é complicado é complicado e eu acho que falta fazer esse caminho ou seja falta começar a perceber-se quando as pessoas contribuem que valor é que isso é dado curricularmente na sua carreira seja um docente como vocês ou seja ou seja um investigador como é que isso é valorizado exatamente qual é o peso que é dado porque a verdade é que muito disto é voluntariado a pessoa faz porque sente a sua missão de fazer como o José fez ou como eu faço quer dizer nós fazemos porque nós sentimos que isto é uma missão nossa mas os nossos currículos ganham assim tanto com isso se calhar não o suficiente e portanto eu acho que falta fazer eu estou de acordo com o Tiago que é preciso a FCT criar uma forma mais claro que nunca será quantitativa mas pelo menos um pouco mais parametrizada para valorizar os investigadores que realmente se envolvem também nesta missão não só de produzir ciência mas também de comunicar para públicos não especializados porque para públicos especializados nós fazemos frequentemente e quanto ao apoio dos investigadores para a formação de investigadores eu pertenço a uma rede que se chama a rede de comunicadores de ciência a rede de Saicom PT Portugal e nós de facto identificamos que há muitas instituições que neste momento já estão a dar formação para os investigadores não temos isso compilado em lado nenhum mas em conversa com os nossos associados nós sabemos que há muitas investigações pelo país que vão tendo formações um bocadinho mais curtas ou um bocadinho mais longas para apoiar os investigadores a fazer estas pronto a criarem a ganharem competências para falar com públicos que não são especialistas mas realmente um sítio centralizado com essa informação eu não conheço portanto temos que ir pesquisando nas várias instituições e aí não posso dar um conselho assim melhor à pessoa que eu não sei se foi também o Tiago que fez esta pergunta Foi a Filipe a Filipe pronto Filipe não posso dar assim um sítio olha vai aqui que está lá tudo mas já vai a vendo já vai a vendo bastante e penso a parte importante também é que já há também investigadores a quererem aprender a comunicar ciência porque não é só haver cursos para é também haver pessoas com vontade cada vez mais não é? e que se apercebem que não estão a comunicar corretamente não é Célio? Sim eu gostava de reagir a isso que há aqui muita coisa muito muito do ponto de vista da contabilização ou não nós vivemos uma década sobretudo na última década em que tudo se fez tudo se pesou tudo foi feito a peso e a bibliometria foi feita a peso portanto do que conta é o número de artigos o número de citações sejam elas verdadeiras ou não o número de revisões feitas na Pobolons sendo que como se sabe o que se põe em Pobolons cada um de nós quando há o que quer portanto isto vale tudo foi tudo isto e de facto como dizia como diz o boeta espanhol o caminho faz-se caminhando e eu acho que estamos a caminhar para uma dimensão mais justa de tudo isto porque se a bibliometria é muito importante é importante saber qual é o impacto daquilo que se faz que nós temos aqui a dizer e por isso por exemplo nos concursos eu confesso não domino bem o mecanismo da FCT porque temos tido muitos projetos eficiencialmente projetos europeus e dos projetos europeus vê-se uma tendência muito clara aliás no último que fechei há pouco tempo que era do programa quadro europeu que foi um projeto megalómano que trouxe à Universidade do Algarve alguns milhares de euros largos havia uma condição de avaliação que era a dimensão de disseminação e disseminação que era quantificada e que era exigida que era um dos autocríticos que era um dos resultados do projeto que era obrigatório cada vez mais mas conheço razovelmente bem o processo por exemplo de seleção de docentes para o ensino superior porque tenho feito parte enfim faço o campeonato de parte de júris para o professor de um ponto e tipicamente e a particular no carreiro universitário a dimensão comunicação de ciência mas de outra forma se chama extensão naqueles casos ou transferência de conhecimento é totalmente desvalorizada tal como é e já agora pasmo o nosso público os nossos ouvintes e seguidores a dimensão ensino porque quando se quer contratar um professor para o ensino superior o que conta é a investigação o peso da bibliometria infelizmente cada vez mais já se vai dando mais peso à capacidade pedagógica à capacidade de relação com a sociedade etc o que é em si uma contradição porque os novos doutoramentos são desenhados à luz do então o famoso processo de Bolónia que já tem barbas são desenhados à luz dos escritores de Dublin e os escritores de Dublin definem para os doutoramentos que o candidato de doutor deve ser capaz de explicar a uma população não conhecedora do seu domínio aquilo que está a fazer de forma a ser compreensível é um do descritor claro que isto não é aplicado em pouco mais ou menos porque o ponto é que sabe a falar da sua vírgula no meu caso ou da sua molécula no vosso caso ou de outra coisa qualquer e isso é que aí é de fim no grau de especialidade agora nós viemos aqui entre uma espécie de utopia aquela em que nós aqui estamos que é nós somos a favor da comunicação de ciência nós queremos espaço uma certa esquizofrenia e depois saímos daqui e a seguir hoje não mas se calhar para a semana vamos a um conselho científico em que vamos dizer sim sim para um professor auxiliado tem que ter o peso da parte científica que essa central aliás a nossa avaliação a minha da Ana a da Cristina perdão a Ana também tem a sua dessa forma a nossa avaliação de desempenho enfim estamos agora a chegar ao fim de mais notariado e vamos ter a avaliação e o que conta são os artigos publicados de preferência não em português que é mais ou menos isso que nos dizem portanto há aqui uma esquizofrenia em que nós estamos a viver agora a nossa função creio eu é encontrar o meio termo e agora a última coisa ainda eu acho muito importante que todos tenhamos a noção da necessidade de comunicar a ciência é verdade mas não devemos exigir aos investigadores aquilo que não é exatamente a sua função porque não compete ao investigador em primeira instância a especialização ser um especialista em comunicação de ciência ele deve ter sensibilidade para isso mas ele compete de investigar compete de encontrar resultados compete de encontrar desenvolver o conhecimento de ser inovador ele tem que ter na sua equipe alguém e aí os centros de investigação podem tê-lo e alguns já têm alguém que tenha capacidade de conhecimentos e forma de transpor aquilo que está a ser criado para outros tipos de público para comunicar a ciência não aos especialistas como já dissemos portanto eu acho bem que todos os investigadores obviamente sejam sensibilizados para isso tal como as pessoas que trabalham na área da comunicação tenham sensibilidade para o que é que é o conhecimento científico mas depois há níveis de especialização que não se pode pedir ao investigador que além de produzir patentes produzir inovação produzir artigos de inventar coisas de criar etc também seja especialista porque não tem que ser nós não podemos todos ser tudo cada um tem as suas funções tal como nós dizemos frequentemente é o mesmo de dizer achar que as pessoas que fazem que qualquer especialista deve saber traduzir noutra língua porque como ele sabe da área ele é que sabe traduzir não é assim não é assim que as coisas se passam e acho que isto também deve ser lido Muito obrigada estamos como que também começamos atrasados estamos já fora das quatro e meia que era a hora que eu tinha pensado estamos a chegar perto das cinco e por isso só se calhar fechar aqui um bocadinho a conversa efetivamente temos essa visão de que temos que estar sensíveis à comunicação de ciência a população a comunidade tem que perceber aquilo que é feito e há várias maneiras de o fazer aqui ainda não falámos de uma maneira de comunicar ciência ligeiramente diferente que não passa tanto através das palavras mas se calhar das atuações e como é que essa comunicação de ciência pode também ser feita através da arte que eu acho que é cada vez mais interessante e importante sensibilizar para os assuntos da sociedade os famosos desafios societais também através da arte Ana queres começar? Não necessariamente mas posso começar sim pois realmente agora não sei se essa pergunta foi dirigida a mim exatamente porque é especificamente dentro da comunicação de ciência a minha área é ciência e arte e realmente eu tenho tido tenho tido muito gosto porque não só porque eu gosto de uma data de expressões artísticas desde a dança à música à literatura mas também porque é uma forma de chegar a públicos diferentes ou seja o que eu tenho no meu trabalho o que eu tenho feito é o uso de simultâneo de expressões artísticas e conhecimento científico pode ser uma forma de chegar a um público que não iria se fosse só ciência e vou ser específica por exemplo um dos projetos onde colaborei o mais recente deles todos era uma colaboração entre o CIMA portanto a ciência dentro da área da Marinha e um fotógrafo uma exposição de fotografia e aí e esta exposição de fotografia esteve patente no foyer do Teatro das Figuras e aqui eu digo o que eu acho que foi interessante foi por um lado o investigador passou uma parte da sua mensagem que não tem tanto a ver com factos mas tem a ver com os objetos neste caso que foram fotografados os objetos que são usados na investigação científica e que foram mostrados às pessoas por um olhar de um artista e o público que frequenta o foyer do Teatro das Figuras é um público da cultura do teatro do cinema da dança portanto da música e esse público teve algum contacto com a ciência porque um artista mostrou o seu olhar e portanto eu acho muito interessante e eu fiz esse trabalho de ponte e também de produção de texto etc porque acho que são formas diferentes e que também ajudam a sair um bocadinho da bolha da tal bolha outra também muito interessante que eu acho eu que são interessantes portanto eu dentro destas destas junções portanto fiz fotografia com as ciências do mar fiz outra de neurociências com artes plásticas aí o tema abordado foi a memória e aí de facto a memória que é uma coisa que é um tema vastíssimo e que tem abordagens científicas e abordagens artísticas e aí a memória foi abordada do ponto de vista de um museu porque o museu é um espaço de memória coletiva e as pessoas que visitaram aquele museu o facto de irem ao museu e de se falar da memória e de se falar de objetos artísticos depois incorporaram isso como experiências pessoais porque tem as suas próprias memórias e tem as suas vivências e a memória é um tema sobre o qual conseguem falar e fazendo essa ponto depois o funcionamento do cérebro as conexões os neurônios tudo isso segue de forma muito mais natural e tudo faz muito mais sentido por exemplo eu também na dança com a geologia os miúdos dançam a fazerem uma representação de processos geológicos também são formas diferentes alternativas e que eu acho que esta coisa de usar o corpo também é uma coisa que falta muito estamos todos muito sentados a aprender naquele estilo de todos frente para o quadro e tal e às vezes aquilo não é a forma mais que apetece e portanto a arte está para mim também um bocado isso que é usar meios um pouco alternativos e pronto acabei só por falar de mim dos meus projetos mas também como ainda não o tinha feito até agora aproveitei para vos mostrar porque eu acho que abre um pouco os formatos digo eu do que é possível exatamente eu acho que vai tudo no sentido também de ir buscar justamente o famoso não público aquele não público que normalmente não iria ter com a ciência ou com o conhecimento científico e que se apercebe que no dia a dia ou naquele que gosta também há ciência Célio embora linguisticamente a dança está um bocado longe mas há outras formas não está não está não está porque a realidade é uma expressão uma expressão de um estado cognitivo e portanto não está tão longe assim portanto essas coisas estão todas interligadas quer queira ou quer não eu acho que enfim vamos lá ver isto levava-nos muito a conversa o que é que é a arte a arte é a expressão do eu basicamente e portanto quando nós dizemos que usar a arte é um subterfúgio muito interessante e muito inteligente e muito bem pensado em todos estes projetos que eu ainda dou exemplo que é a capacidade de chegar ao eu aos eus portanto a arte é a provocação de emoções provocar emoções o que nós é muito canteano isto mas a arte é a provocar uma emoção e portanto uma emoção pode ser uma rejeição nós podemos olhar para uma coisa que porcaria é esta isto é horrível não gosto deste quadro esta música não presta isto é uma reação e portanto o uso da arte de provocar reação provocar emoção é muito interessante neste momento da comunicação e portanto o que se pretende com isto é imprescindível que se façam que haja projetos desta natureza com um tipo público porque é uma forma de sensibilizar e de consciencializar no fundo também de criar uma necessidade de criar uma necessidade do conhecimento e portanto como lá atrás eu dizia a multimodalidade é isto a multimodalidade é a capacidade de usar os recursos possíveis ao nosso dispor de forma a sensibilizar ou a provocar a consciencializar desta forma isto também reparem a ciência a ciência antiga fazia-se pela ilustração científica a ilustração científica era muitas vezes mais clara do que os tratados todos que se escreviam sobre ciência e portanto isto é que eram as pessoas artísticas e há alguns livros da Idade Média por exemplo todas as iluminuras dos códigos medievais muitas vezes tinham muito mais informação que o próprio texto que lá estava e portanto esta expressão de facto da arte neste sentido é muito interessante no sentido de ser capaz de provocar a reação que às vezes é a reação começa pelo gosto pela questão estética gosto não gosto e a seguir leva ao aprofundamento de identifico não me identifico e a seguir quero ser bem mais não quero e portanto é esta forma é que é uma forma de comunicação de ciência a comunicação de ciência não é só escrever não é escrever artigos não é só língua enfim é provocar e ser capaz de trazer o outro para o conhecimento para a ciência não é por acaso que isto tem uma dimensão lúdica também com as crianças particularmente tem uma dimensão estética e não é por acaso que no centro de ciência ele disse que isto não sabe melhor de qualquer que eu de certeza a capacidade de representar as cores que são escolhidas a forma como são dispostas tudo isso são expressões da natureza artística enfim diferenciada mas enfim a relegação entre a ciência e a arte levar-nos a outras questões muito interessantes temos aqui na universidade há uns anos um painel muito interessante sobre a matemática e a música ou sobre outras áreas em que estão todas interligadas e isto é uma questão muito interessante que eu conheço esta questão e os exemplos da Ana são muito interessantes porque os nossos alunos muitas vezes não percebem isto e os nossos jovens não percebem isto porque acham que das oito às nove têm educação visual ponto fechou fechou a gaveta das nove às dez têm matemática fechou a gaveta às dez às onze têm em português e fechou a gaveta e enquanto isto estiver engavetado não vamos lá temos que desengavetar tudo isto e misturar tudo Obrigada Zé vai ser o último a falar sobre arte e ciência até porque acho que o projeto do algoritmo só foi mesmo lançado depois de ter aquele visual que foi tão importante para conseguir finalizar o projeto É verdade é me vieram várias coisas quando lançaste esta associação arte e ciência e de facto o visual eu acho que mesmo pronto no que eu faço é baseado em células é uma biografia celular mas acaba por ser muito abstrata mesmo 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 e uma das coisas que eu acho que tem vindo a ser feito é visualizar as moléculas como é que elas interagem como é que uma célula faz e isso é pronto não é cinema mas já é uma arte gráfica já é uma animação e tudo isso ajuda a comunicação ajuda imenso pronto voltando ao teu documentário sim sem dúvidas nós queremos aqui encontrar com o grupo que esteve a preparar o projeto do algoritmo encontrar um grafismo que fosse pronto um bocadinho de efeito mas que apresentasse a ideia e de facto houve aí um trabalho como eu disse que foi feito e que o resultado é muito interessante acho que as pessoas prestaram dessa maneira de fazer outra relação entre arte e ciência houve uma iniciativa que eu achei muito gira que é uma série de fotografias que foram feitas e o tema é a mulher na ciência não sei se já viram isso já é 3 ou 4 edições a preto e branco e eu é sublime acho que essas fotografias põem em valor pessoas que são investigadoras e muitas vezes eu acho que o público vê isso como pessoa estranha só faz investigação e ali não são pessoas que saem é arte não é porque as fotografias são mesmo mesmo bonitas e penso mesmo e apresentam as pessoas de uma maneira diferente e que podem até ser modelos ao fim e ao cabo investigadores podem ser modelos cada um da sua maneira uma iniciativa também que eu sei que eu ouvi infelizmente ainda não participei mas foi uma iniciativa do instigador de nós o nosso colega no estado do Algarve que é o Rui Borges também tem uma abordagem da música através de moléculas de proteínas com posições da aminoácidos das proteínas e transpõe isso em termos de música que é que eu acho que também é um trabalho aí da arte que mistura a ciência pode parecer um bocadinho estranho às vezes mas acho que é interessante e depois também a última coisa que me veio à cabeça também é que muitas vezes os investigadores fazem arte só por criar criar uma experiência pensar uma experiência e os exemplos tenho que buscar dois um que inspirou toda a gente porque foi um investigador foi um artista foi um pintor foi um filósofo é o Leonardo da Vinci toda a gente sabe que ele fez isto tudo e de facto não somos todos de longe Leonardo da Vinci mas temos uma pretenta mais criativa outra pessoa também há uma pessoa que é um pouquinho menos conhecida que é a Edith Lamarck que era uma atriz dos anos 40 Dolly Ruy foi ela que acho que ela tinha um doutoramento em matemática uma coisa assim mas o Sondheim foi os trabalhos dela que desenvolveu o Sondheim durante a guerra na Escola de Guerra Mundial foi super importante e lá está mas um exemplo de uma pessoa que era uma belíssima senhora uma atriz de Hollywood também que teve um impacto na ciência por isso acho que está tudo misturado basicamente Obrigada Zé naquilo que tu disseste dos retratos das mulheres é um livro da Ciência Viva da Universidade Nacional para a Ciência Viva e a Tecnologia Ciência de Comunicação e Tecnologia e também relembro se calhar a Noite Europeia dos Investigadores que também tem essa vertente de mostrar o outro lado do investigador ou seja que o investigador é uma pessoa que tem as suas maneiras de fazer de ter arte de fazer desporto e é uma pessoa como qualquer outra e o trabalho é investigar não é obrigatoriamente aquele maluco com cabelo de chinpes que faz investigar ou sem cabelo eu acho que já chegamos aqui são cinco e cinco vamos se calhar dar por fechada esta sessão embora acho que temos temas para outras sessões e por isso fiquem atentos ao vosso e-mail irão receber provavelmente novos convites para fazermos outras sessões deste tipo muito obrigado aos três por terem estado cá hoje peço desculpa pelos problemas técnicos iniciais mas espero que gostaram deste momento de partilha e só vos digo até breve